O filho, esta eu não sei tratar de truzilha, sei lá onde é que foi assinado, cara. Peraí, deixa-me ligar ao teu tio Hilário, que ele é capaz de saber. Tô, Miguel, lá está um amigo, está tudo bem? Amigo, está tudo bem. Olha, preciso é de uma ajuda tua, meu. Estou aqui nos trabalhos de casa com meninos, preciso de uma ajuda tua, pá. Ajuda, amigo, o que é que precisas? Olha, uma coisa, precisas alguma coisa de história, amigo? História? Amigo, história era a minha disciplina favorita, cara. Qual é a pergunta? Foda-se, ainda bem, cara, estava a ver que não. Olha, pá, diz-me uma coisa, pá. Aqui pergunta. Onde é que foi assinado o tratado de truzilhas? Eu sei lá. Onde é que foi assinado o tratado de truzilhas? Sim, o tratado de truzilhas. Ó, amigo, foi no fim da folha, mesmo naquela parte de baixo, no fim da folha. Há confiança mesmo? Mas no fim da folha? Bem no fim da folha? Certeza? Sim, há confiança, amigo. Nota 10 para o menino, mais uma nota de excelência, é verdade. Pronto, olha lá, se tu lhes diz, eu acredito mentir, meu menino. Tá, um abraço, obrigado. Pronto, olha, o Tiago, escreve aí. O tratado de truzilhas foi assinado no fim da folha. No fim da folha? Sim, filho. De sua certeza? Ah, pá, se o teu tio diz que sim, ele tirou o décimo segundo ano, à noite. Só que foi às escuras, eu não sei, quer dizer, escreve aí, olha. Tchau. Tchau.